E de lá, teve uma paradinha na Itália antes do Porto, né? Só camisa pesada, né? Só camisa pesada. Inter de Milão. Eu falava pro Inter. Só camisa pesada. Rapidinho, só pra dizer que eu joguei ali. Eu tive a oportunidade de um empréstimo pra Inter de Milão, né? E eu, obviamente, que aceitei, né? Não tinha nem como negar. Sim, e a gente tá falando também de um treinador que te levou pra essas duas oportunidades, né? Exato. O Galatasaray precisava no lateral e era o Mantini, o Roberto Mantini, que é italiano, é o treinador da época. E ele me levou pro Galatasaray. E ele ficou só seis meses. Então, eu trabalhei com ele seis meses. Depois, o outro ano que eu fiquei no Galatasaray, ele já não tava mais. Mas ele foi pra Inter. E nesse ano da Inter, ele me chamou de novo pra mais um empréstimo. Então, é um treinador que tem nome, né? Inclusive, eu ganhei uma Premier League e gostou do meu trabalho. Então, praticamente, eu trabalhei dois anos com ele. Então, pra mim, é um privilégio também, um orgulho de ter aprendido muita coisa que eu aprendi foi com ele. Porque os italianos, taticamente, são impressionantes. E eu lembro que na Inter de Milão sofri um pouquinho com ele também, porque ele pegava um pouco no meu pé. E o brasileiro, às vezes, taticamente, não é como os italianos, né? O brasileiro é mais do gingado, do drible. E os italianos são mais focados mesmo na parte tática. Então, eu tive que aprender muito por ser um lateral, né? E a partir dali, o ano... Foi um ano, eu acho que... Da minha carreira foi o ano que eu mais aprendi. Foi o ano que eu menos joguei, mas foi o ano que eu mais aprendi. Então, eu tiro isso como lição, assim. Eu joguei, acho que, só 20 jogos na temporada. E daí eu voltei para o Galatasaray, mas logo em seguida já fui vendido para o Corpo. Eu volto. E daí eu voltei para o Corpo.